Os saraus tiveram que invadir os botecos, pois biblioteca não era lugar de poesia. Biblioteca tinha que ter silêncio, que uma gente que se acha assim muito sabida. Há preconceito com o nordestino, há preconceito com o analfabeto, há preconceito com o homem negro, mas não há preconceito, senhor dos três, com o rico. A ditadura segue, meu amigo meu, a repressão segue, meu amigo Chico. Me chamam crioulo, meu berço é o rap, mas não existe fronteira pra minha poesia, pai. Afasta de mim a piqueira, pai, afasta de mim as piates, pai, afasta de mim a coquene, pai, Pois lá quebrada escorre sangue, pai, pai, pai. Pai, afasta de mim a piqueira, pai, afasta de mim as piates, pai, afasta de mim a coquene, pai, pois lá quebrada escorre sangue, pai. Yeah! Sensacional! Suíga, família! Aquela palminha que só vocês sabem, vai! Tem que ter suíga, né, negão? É isso aí! Yeah! Mais um nó da purê ainda dói, Vem levar, vai pra grupo, hein? Tudo que é difícil, vai pra cá Solve todas as bateras do Brasil Tem o planeta na fronteira, só chega Então chega de coração, família O dinheiro vem pra confundir o amor O santo pesado que tá sem amor Na turma da mão, linda do asfalto Forças Aquela paulinha vai fortalecer, vai família Tipo churrasquinho na rádio, tá ligado? Pode ser o vegetariano que tá primeiro, tá ligado? Pode crer Fita da linha de frente Não pode amarelar O sorriso inocente Das crianças de lá Fita da linha de frente Não pode amarelar O sorriso inocente Das crianças de lá Mais um nó da tua orelha Ainda dói A saboria Quando eu avisar Ou com a fregência Chegar Fita da linha de frente Os poesias aqui tem Contestado O sorriso inocente Da galinha A cabeça da circunção Fita da linha Pega essa bandaria Nunca vendeu pão Vai pra grupo E tudo que é de pinça é pra ficar E pouca gente não protege, é só chegar o bambu O dinheiro vem pra confundir o amor O santo pesado que tá sem amor Na turma da harmonica do asfalto Vocês! Apenas a fulminha! Bolou naquela roda de sangra, viu? Apenas a fulminha, papai!